O segundo festival de Repentista da Freguesia do Uó agradece a presença de todos. Para começar aqui o nosso festival, quero estar chamando os membros da mesa julgadora, os poetas Silvânio, Aremá Pinheiro, poeta Luciano, Venceslau Fernandes e César Obeide. São a galera da comissão julgadora que vai estar julgando esse festival aqui hoje, tá certo? Para abrir com chave de ouro aqui o nosso festival, o segundo festival da Freguesia do Uó. Quero que vocês recebam com muitas palmas e aplausos, muito barulho porque está vindo aí o Raimundo Nonato e Nonato Costa. Começamos com as cestilhas. Tá certo? Vamos começar com as cestilhas. Atenção na mesa aqui a comissão de jurados. Muita atenção porque o assunto é Eu acho muito arriscado. Atenção mesa julgadora. O assunto é Eu acho muito arriscado. Os aplausos para Raimundo Nonato e Nonato Costa. Eu acho muito arriscado distribuir cocaína. Viajar num avião, dando pane na turbina, sem pista de aterrissagem, se acabando a galinha. Deixa carro em oficina sem perguntar quanto é Dormir num quarto com um homem, despido da nuca ao pé Que não tem retrovisor e adora dar marcha. Não dá feito um Zé Mané com dinheiro na favela E casar por pura inocência, no cartório e na capela Com uma mulher mais galinha do que Creuza da Lomba. Chamar um juiz de fela eu acho muito arriscado Passar numa blitz bêbado Criando um carro roubado a 120 por hora E dando um botou para o soldado Sem ter costume com gato em barretos conta tolo E na casa de Celso Pita Manda guardar o tesouro e colocar pau O maluque pra tomar copa do outro Se operar sem tomar soro Nem ter feito anestesia Namorar mulher casada Que o marido desconfia E saber que vai ser a alma Da missa do certo dia Ser visto na companhia do traficante assassino Deixar um filho pequeno Com uma papa sentindo Que quer fazer um pandeiro Na cabeça do mundo Na roleta do cassino Arrisca tudo o que ganha Operado de fimose Nada onde tem piranha Que é o primeiro pedaço Que a desgraçada lutanha Sem corda escalar lutanha É arriscado cair Adoecer de pateira E peso pesado aluir Que pateira quando desce Não deixa aqui o sujão Tentar um crime Incobrir e subornando a autoridade Andar empinando moto Em alta velocidade Trabalhar de eletricista Em noite de tempestão Cava túnel Cava túnel Serra grata E fugir Sem pagar fiança Esquecer arma de fogo Ao alcance de criança E ser avalista de empréstimo Pra quem não tem ponto É arriscado aliança É arriscado aliança com o político Rindo e obra No meio de uma subida Parar pra fazer manobra Eu deixei com o cachorro doido E dormia em mim No meio de cor Catar no lixo que sobra E vender a água por grana E ser detento de um presídio Que a pessoa mais humana Matou a mãe e comeu Tirando o gosto do carro Da prisão iraquiana Da liberdade a Saddam Da bomba Tom Gabin Laden Que é fanático do Islã Que ele mata bucha E hoje explode o mundo amanhã Desabarra o Tantan Achando que ele é normal Parar no túnel em São Paulo Em noite de temporal Com o Tietê transbordando Três metros na baixa Aplausos Aplausos A Raimundo Nonato E Nonato Bosta Atenção Eu não estava preparado Pra separação da gente Vamos aplaudir Raimundo Nonato e Nonato Bosta Aplausos Fora ela eu cheguei ao ponto De inventar fantasia Liga dez vezes por dia E querer casar sem tá pronto Bebei até ficar tonto Chorar quando estou ausente Com seu nome no congente Andar sonhando acordado Eu não estava preparado Eu não estava preparado Pra separação da gente Quando o sonho foi desfeito Ficar sem ela eu não soube A tristeza em mim não coube Encanto nenhum do peito O médico disse Eu suspeito Que você está doente Esse sintoma quem sente Aspiram muito cuidar E eu não estava preparado Pra separação da gente Aos exultos que doido Eu parti com tudo ou nada Minha alma foi sequestrada Por seu coração bandido Depois que tudo perdido Depois que tudo perdido Foi que eu fiquei consciente Melhor solitariamente Do que mal é cumprido Eu não estava preparado Pra separação da gente Me vendo em casa sozinho Sem horizonte, sem norte A depressão foi tão forte Que eu me senti bem fraquinho Pra esquecer do meio vinho Mas não foi suficiente Agustiado e carente Sou duro se for topado E eu não estava preparado Pra separação da gente Sendo sem fome Não janto Deito sem sono Não durmo Sem papo Canto nem turmo Sem assunto Quando canto Conversei com o pai de santo Me consultei com o vidente Mas não tem nada que adente Meu coração machucado Eu não estava preparado Eu não estava preparado Eu já me tive na palma Da mão Mas depois do vinho Ela virou tanto a mim Que pingou sangue da alma Fiquei sem sono E sem calma E ela mudou totalmente Se o beijo era doce e quente Ficou amargo e gelado Eu não estava preparado Pra separação da gente Nasci palpésimo de sorte De ter seu rico castelo E eu fiquei depois que o elo Entre nós dois teve um corte De luto sem ser por morte Preso sem ser por corrente Num estado deprimente Pior que qualquer estado Eu não estava preparado Pra separação da gente Com meu coração de luto Dos amigos dos orelhos Teve noite que eu passei Sem dormir nenhum minuto Enriquei meu rosto enxuto Quando o pranto fez enchente E o golpe foi tão recente Que ainda não está sarado Eu não estava preparado Pra separação da gente O seu coração ateu No meu não acredito E quando a gente se encontrou A relação se perdeu E o final aconteceu Tão inesperadamente Eu por fora estou turmente Por dentro anestesiado Eu não estava preparado Você vai fazer o caminho Temendo caixão e vela Pedi desculpa e perdão Vi meu orgulho no chão Exodiado por ela Do passado esta sequela Estará sempre presente E com mulher daqui pra frente Eu serei gado escaldado Eu não estava preparado O assunto é De janeiro pra cá O mundo viu Muita coisa que no mundo Aconteceu Exitosa do jeito da sonhuz A descobre cruzou a imensidade E aos 66 anos de idade A Romena e Liesco Deu a luz Ronaldinho livrou-se Duma cruz sicarela E até nele quis bater Que ainda nunca foi santa Nem vai ser E ainda bem que o fenômeno Descobriu De janeiro pra cá O mundo viu Na Ucrânia o tempo foi levado Pra gerir o país E criar leis E o maior avião quer Nas fez em Toulouse Na França Foi lançado Na Guiné Quem forjou um atentado Planejando uma queda no poder E lançando um poté Sobreviver Então hoje o governo Não caiu Em janeiro pra cá O mundo viu Muita coisa que no mundo Vai acontecer A polícia foi pega De surpresa Com um crime Que foge dos padrões Mais de 163 milhões Do assalto ao MEC De Fortaleza Paulo e Flávio Manuf Sem defesa Se entregaram A PF pra dizer Que eles dois Nada tem a esconder A não ser o dinheiro Que sumiu A pulmagem chegou ao parlamento Pra unir palestinos e judeus João Paulo em abril Se abriu pra Deus E pra seu posto A igreja Elei geoleto Eu vi mundo Com chorado e sentimento Dando adeus A seu príncipe Que o Hugo Chaves Não deve mais viver O mais doido Que ele sugeriu O janeiro pra cá O mundo viu E depois O mundo vai acontecer Orléans Passa a crise Mais aguda Pelo mal Que o Katrina Me causou E a Coreia do Norte Abandonou O programa De arma Por ajuda Num presídio Pior que o da Papuda Vietinho Por trás Por se envolver Se um exemplo Pelé Conseguiu ser Mas o filho do rei Não conseguiu Charaboba Jornalista Nas tenistas No primeiro lugar Tornou-se a dona E na TV argentina Maradona Estreou Um programa De entrevistas Outra Viva Nas bombas Terroristas Foi Rafique Hariri Sem querer E vi Beirute Partir Pra o defender Quando o carro Explodido Se partiu E atendeu Pra cá O mundo não viu Mas deu dois E não vai acontecer Por sacaram os milhões Do mensalão Contra o bispo Rodrigues Vem denúncia Valdemar Fez a carta De renúncia E Jefferson Foi condenado A cassação Sem poder Escapar Da punição O Zé de Seu Já tá perto De desdecer E procurando Um lugar Pra se esconder Ainda tem Uns duzentos Como o Pio De Janeiro Pra cá O mundo viu E a coisa O mundo aconteceu Ela e Ana Tranqués E presa Aos prantos Envolveu A Nazul Em fraude Roubo Ana Paula Padrão Trocou A Globo Pelo SBT De Silvio Santos Clodovil Espairo Aos quatro cantos Que nem câncer Na próxima E vai vencer Foi de raiva E sem ter o que fazer Quando a Rede Teve Ele demitiu Em janeiro O mundo viu Uma coisa Que não vai acontecer Cranco Foi devastada De repente Pela força De Vilma O furacão O tremor Balançou O Paquistão Foi difícil Encontrar Sobreviventes Sem dolias Ator Irreverente O humor Perdeu muito A liberdade E quando a raiz Deu adeus Eu vim morrer O político Mais simples Que existiu Em janeiro Acabou No Rio De novo Irmã Dora de Raifrã Assassinou E recebeu Trinta mil Piscomeiro E malumadas No Rio De Janeiro Num tumor Na cabeça Se operou Pra o segundo Mandato O Bush Entrou Com problema Demais Pra resolver E Gia Charles Foi morto Sem dever Que a polícia Londrina Confundiu O Gia Charles E o Brasil Legal demais Vários aplausos Pra Raimundo Donato Donato Costa Assumo livre Não controlando Ninguém E o assunto É Martelo Perguntado Agressão O assunto É Martelo Perguntado As palmas Pra Raimundo Donato Diga ao povo Quem é César Mionde Em qual time Robinho Agora joga Toda vida É você Quem me interroga Porém Hoje é você Quem me responde Quais atores Fizeram James Bond No cinema O maior Filme de ação Nossa turma Hoje fez uma inversão Quem tentou Me queimar Vai ser queimado Perguntei Martelo H. Qual time Responde Martelo É Dos políticos Cobrando Altos Amores Em São Paulo Pionde É marqueteiro E em Madri O real Gastou dinheiro Pra Robinho Alegrar Seus torcedores Pistros Deixancô Eles são atores Que do filme Fizeram atuação Na resposta Ou na interrogação Eu supero você De qualquer lado Respondi São Martelo Perguntei Diga qual senadora brasileira Já passou por 18 cirurgias O estado que deu Gonçalves Dias E onde foi Que nasceu Manel Bandeira No país Indiano Diga a freira Que aos doentes E pobres Davam a mão Se errar Foi por falta De atenção Se acertar Foi acesso De cuidar E as mamãe Perdeixam Marqueteiro E as mamãe Marqueteiro Também Rosiana Sarnei Doente está E do Recife Manel Bandeira era E Santa Amada E Tereza Era sincera Defendendo a pobreza Em Calcutá Foi Gonçalves Ator de Marapá O poeta maior Do Maranhão Respondendo Eu estou Como um vulcão Mas você Perguntando Está gelado Essa polícia Mas é Que na área É só Não inclua Saara E Atacama Que são mares De areia Céus abertos Mas eu quero Que lembrem Outros desertos Que a areia É mais quente Não que chama Bicicleta Um transporte Que se aclama Amigo E quem é Autor Dessa invenção Você canta Besteira De sertão Mas de livro Que é bom Não tem cantado É o que tem Marqueteiro 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 Responde Marqueteiro Calahari Segundo este poeta É na África Onde tem Que encanou Com réu E com os Oásis Cufra E tacnel O deserto Da líbia Se completa Foi Plancar Que quem fez A bicicleta E ficou rico Com sua criação Pense mais Faça medo Depressão E solte o freio De mão Que tá puxado O que é A festa Agora tente Responder Sem rodeio E besterol O que é Ter roteiro Em espanhol E em francês O que quer dizer A gente Da Ferrari Quem é O presidente Qual o seu braço Direito Na função Você tem Que rodar Feito Peão Pra sair Do meu curso Diplomado É o que Marqueteiro Aerofato Quem responde Marqueteiro Só não haste Esquecemos Em de avesta Quintos persas A bíblia Mais usada Ter roteiro É caminho A gente é grata Quem conhece O que eu digo Não acontece Montezemo A Ferrari Não detesta De António É o braço Do patrão Meu juiz É mais rápido Que avião Mas o seu Como um porte Tá parado Respeito Seu cartão É mais rápido É mais rápido Que avião Diga um tigre asiático Que não briga Mas tem força Produz Vende Consome Na cidade Dos jogos Diga o nome Se souber Nós dos carros Também diga Uma serra Sem ser A barriga Um piloto Sem ser Um alemão Se esquecer Você vai Um paremão E com o rabo Entre as pernas Sai calado Perguntei Martela E com o rabo E com o rabo É mais rápido E com o rabo É mais rápido Eu dou conta Eu dou conta De tudo Feito Calma E você Nem trabalho Tem me dado Respeito E com o rabo Com o rabo Um abraço Aplausos